Música Bom gente, continuamos aqui no Colégio Objetivo. Hoje é dia de festa, dia de carnaval, é dia de alegria. Mas no meio de tudo isso, o Colégio Objetivo também preocupado com o meio ambiente, sustentabilidade. Estou aqui ao lado da professora Michele e ela vai falar para nós sobre essa coleta de óleo que está sendo realizada aqui na escola. Não só para os alunos, mas também para as pessoas, população em geral, que queira vir e reciclar o seu óleo de cozinha. Não é isso Michele? Fala um pouquinho para nós sobre esse trabalho aqui do Objetivo. Na verdade, essa coleta vai ser feita tanto para a escola quanto quem quiser trazer o óleo. Agora nós somos o segundo posto de coleta de óleo aqui em Pinda, um é na Sabesp e agora tem no Objetivo. Esse óleo vai ser arrecadado para a gente não despejar de forma incorreta nas pias, para poder ajudar o meio ambiente mesmo nessa parte. E a gente vai fazer com que a premiação no primeiro bimestre, quem trouxer mais óleo vai ganhar uns prêmios. No caso, são só os alunos. O pessoal que quiser trazer não tem problema, mas quem concorre a prêmios são só os alunos da escola. Que bacana. E falando um pouquinho da estrutura também, Michele, nós estamos aqui, aqui é o berçário, onde ficam os pequenininhos aqui também. Você cuida dos pequenininhos. Fala um pouquinho sobre essa área aqui, muito especial do Colégio Objetivo. Ah, na verdade a gente trabalha com alunos que precisam ficar integral. E, meu Deus, eles ficam aqui muito bem. A gente está sempre adaptando de acordo com a idade. A gente trabalha com exercício de motora, a parte visual deles. Nós estamos trabalhando com exercícios com eles. Então, de acordo com cada faixa etária, a gente estimula eles através dos exercícios. Que bacana. Parabéns pelo trabalho, viu, Michele? Obrigada. Parabéns. Um feliz carnaval aí para você, para todo mundo, toda a equipe, todos os alunos do Objetivo. E parabéns por essa preocupação ecológica que vocês estão tendo com essa coleta de óleo. Valeu. E o dinheiro que vai ser arrecadado com a coleta de óleo, que nós vamos passar por uma firma que é responsável por coleta de óleo, nós vamos investir na área verde, que é a parte de preservação do Objetivo que tem. Que bacana. É isso aí. Colégio Objetivo, Carnaval 2012, também preocupado com o meio ambiente. Valeu, professora. Obrigada. Olha aqui, estou ao lado do Guilherme e do Vitor. Ele acabaram de se apresentar, né? Você conferiu aí. Então, olha só, como é que foi essa apresentação de vocês? É um resgate aí, as marchinhas, a Mário Lago, como é que foi participar? É, a gente foi fazer um projeto do Mário Lago, que todo mundo conhece ele, né? Ele foi um ator muito importante, assim, para o Carnaval. A gente fez tudo bem sincronizado, tudo bem ensaiado, tudo montado certinho. E os trechos que falaram no final da apresentação, frases deles também. Que legal. E aí, Vitor, como é que foi a participação? Legal? Ah, foi bom, assim, todo mundo fez os seus papéis direitinho, assim, ninguém errou, foi muito bem ensaiado. Então, foi só se apresentar. Foi fácil. Valeu. Obrigada. Valeu. Obrigado. Ao meu lado, a professora de artes, a Janaína, ela que também foi uma das responsáveis por essa apresentação. Como é que é isso, esse resgate aí de Mário Lago, as marchinhas, como é que foi isso para os alunos? A ideia foi trazer, retornar aí no centenário do Mário Lago, um pouco dessa cultura popular, né? Tentar retomar isso, o prazer do Carnaval, a ideia do trabalho da equipe, do grupo, né? No Carnaval, que não é só a bagunça, não é só a folia, não é só ir para a rua, mas é conhecer um pouco dessa cultura brasileira, né? Dessa tradição que é tão nossa, né? Tão característica do nosso país. Legal. E mandaram bem, fizeram direitinho, né? Ah, e ficou uma graça. Trabalhamos bastante, foi um trabalho da equipe toda, né? Cada grupo de professores foi responsável por uma turma, e aí está aí o resultado lindo do trabalho das crianças. Legal. Parabéns, Janaína. Muito obrigada. Mário Lago ficou conhecido como um grande público graças ao seu trabalho como ator. Desde a época das novelas de rádio até a televisão, onde participou de novelas como Casalhão, Pecado Capital e Brilhante. Se você fosse sincera, oh, agora. Veja só que bom que era, oh, agora. Se você fosse sincera, oh, agora. Veja só que bom que era, oh, agora. Se você fosse sincera, oh, agora. Tchau, tchau.